Nós temos um chamado Levando esperança a toda tribo e nação Maranata, Maranata Muito em breve Jesus volará Maranata, Maranata Muito em breve Jesus volará Amei a Deus e dai a honra, glória e o louvor Pois é chegada a hora do seu juízo de amor É nosso privilégio a todo mundo Anunciar as novas do evangelho Que Jesus Cristo vai voltar Muito em breve vai voltar Maranata, Maranata Muito em breve Jesus voltará Maranata, Maranata Muito em breve Jesus voltará Trabalhando em união Anunciando a salvação Esperamos o raiar Tua luz irá brilhar Na palavra ao alimento Da promessa ao cumprimento Esperamos o raiar Tua luz irá brilhar Trabalhando em união Anunciando a salvação Esperamos o raiar Tua luz irá brilhar Tua luz irá brilhar Tua luz irá brilhar Tua luz irá brilhar Maranata, Maranata Muito em breve Jesus voltará Maranata, Maranata Muito em breve Jesus voltará Maranata, Maranata Muito em breve Jesus voltará Maranata, Maranata Para Maranata Para Maranata Muito em breve Jesus voltará Muito em breve Jesus voltará Muito em breve Jesus voltará A CIDADE NO BRASIL